E aí galera, aqui é o Guilherme Meca e eu tô aqui com o seu Antônio. É filme? É. Oi gente, tudo bem? A gente vai fazer uma surpresa pra Silvia, pra namorada dele. Hoje o meu dia do namorado mostra do dia de amar, né? O negócio é muito emocionado, chama muito medo de chorar demais. É isso, eu vou deixar a câmera ali pra vocês verem. Bora. Eu não vou, prefiro dormir com você de carinha emburrada. Isso é amor, como eu te conheço, já vi preparado pra guerra. Amado com flores e chocolate belga, seu restaurante favorito. Eu fiz uma reserva, mas se não quiser ir... Eu faço restaurante vir aqui em casa, garçom servindo e banda ao vivo na sacada. Aí te puxo pra dançar, pra depois sussurrar na cama, cê vai ver como essa raiva passa. Eu faço restaurante vir aqui em casa, garçom servindo e banda ao vivo na sacada. Aí te puxo pra dançar, pra depois sussurrar na cama, cê vai ver como essa raiva passa. Não mando dormir no sofá só porque tá com raiva. Que eu não vou, prefiro dormir com você de carinha emburrada. Isso é amor, como eu te conheço, já vi preparado pra guerra. Armado com flores e chocolate belga, seu restaurante favorito. Eu fiz uma reserva, mas se não quiser ir... Eu faço restaurante vir aqui em casa, garçom servindo e banda ao vivo na sacada. Aí te puxo pra dançar, pra depois sussurrar na cama, cê vai ver como essa raiva passa. Eu faço restaurante vir aqui em casa, garçom servindo e banda ao vivo na sacada. Aí te puxo pra dançar, pra depois sussurrar na cama, cê vai ver como essa raiva passa. Não vai passar, traz o amor pra cá. Vai passar. Aí te puxo pra dançar, pra depois sussurrar na cama, cê vai ver como essa raiva passa.